Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sancho e vou fazer um pedido especial para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe no seu Facebook, vamos atingir o maior número de pessoas, tá bom? A nossa meta é até o final do mês chegar aí a duas mil pessoas, tá bom? Então essa é a nossa meta, nós vamos atingir essa meta juntos, ok? Conto com você para isso. Olha só, professor, o que é uso capião? Primeiro lugar, uso capião é uma ação que possibilita você transformar a sua posse em domínio, registro. Você só é dono do imóvel quando registra, tem o registro, a matrícula, aí você realmente é dono do imóvel. Muita gente confunde registro, matrícula com escritura pública. Ah, tá aqui o documento do meu imóvel, tá no meu nome aqui, ó. Não, escritura pública é outra coisa, escritura pública é um documento feito no tabelião. O tabelião lava a escritura pública, mas a escritura pública, o correto é que seja levada a registro no cartório de imóveis. Quando você tem a posse, quando você não tem o registro, você tem qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa é a posse. Para que você possa transformar em registro, normalmente eu vou fazer uma ação de uso capião, que transforma essa posse que eu tenho de 5, 10 ou 15 anos, depende do uso capião, da espécie em domínio, ou seja, eu transformo em registro. Professor, posso fazer isso no cartório? Pode fazer no cartório. Mas não é a verdade aí que a mídia saiu espalhando, né? Para você levar no cartório, tem que ser consensual, não pode ter briga. Ou seja, o vizinho vai assinar documentos, não só o vizinho, mas também o réu. Tem réu no uso capião? Tem réu, né? Na verdade, quem tem o domínio, aquela pessoa que possua a propriedade do seu nome, vai ter que assinar para você, posseiro. E isso é muito difícil, muitas vezes, porque, na verdade, ninguém, muitas vezes, não quer ajudar ninguém. É uma realidade, o ser humano é assim, né? Poucos têm essa facilidade e essa vontade em ajudar. Então, quando a coisa não é totalmente consensual, pode esquecer esse uso capião. Outro fato importante, hein? Esse uso capião extrajudicial, ou também chamado como uso capião administrativo, que é o uso capião feito no cartório, além da situação ser extremamente consensual, não pode ter briga, também é importante deixar claro que você, olha que interessante, também precisa de advogado. Então, é uma realidade, tá bom? Sem falar que você vai pagar a escritura pública. Essa escritura pública, você paga por esse serviço no cartório tabelião. Quem faz a escritura pública? Tabelião. Quem faz o registro é o cartório de imóveis. Então, pode fazer no cartório? Sim, pode. Mas não é o que a mídia defendeu, o que a mídia divulga, né? Não é um procedimento que você consegue usufruir do cartório, do serviço do cartório, com muita facilidade. Porque nem sempre o uso capião é totalmente consensual. Onde os vizinhos vão assinar qualquer coisa, o proprietário vai assinar os herdeiros. Então, não é uma realidade no nosso país, tá? Não é de costume que realmente eu, né? Fico sabendo que você está na posse de um herdeiro ou de um parente. Você vem me procurar, porque eu sou herdeiro, para assinar para você. Normalmente, eu não vou aceitar. É assim que pensa o brasileiro. Infelizmente, não é o uso capião que está fluindo com facilidade. Não é a realidade. É mais uma espécie, uma espécie já antiga, que veio com a minha casa e a minha vida, com a lei da minha casa e a minha vida, regulamentada com o novo Código de Processo Civil. Porém, nós temos grande dificuldade ainda de colocar em uso. Então, cuidado, tá bom? Então, verifique com o advogado que seja especialista, se realmente o seu caso é um caso de uso capião administrativo, porque senão você só vai gastar dinheiro e vai ter que parar na porta do judiciário para levar o caso adiante, tá bom? Então, cuidado. Mais uma dica. Continue nos acompanhando no nosso canal. Um abraço para você. Um abraço para você.